Bode Velho Bode Velho Bode Velho Bode Velho Bode Velho Eita na gema do ovo, manda desse caracu Doutor Figueira é do pau pelo RH Dona Corina, coruja de cima, do disco de denúncia tocou um revô Falou que o velho escondia na calça uma surucucu E era voodoo e filme forjou Toda sexta-feira mara, fucharu de menina solteira Gritando pra cobra, que mata Figueira Bode velho gosta de capriou Manda descer caracu, batida na gema do ovo Manda descer caracu, bode velho gosta de capriou Manda descer caracu, batida na gema do ovo Manda descer caracu, na outra semana Chegaram no aranha, PM a febem, bombeiro e pama, defesa civil Sem ter o mandato, tomaram de assalto o dinheiro do covil Não tinha menores, nada de droga, neca de milita Os homens ficaram quase sem saída E calça riada é perigo, e calça riada é perigo de perder O disse, me disse, me disse, rolava geral Figueira virou da noite pro de herói nacional Saiu no jornal a foto do velho totalmente nu Segurando o pescoço da surucu Tomando viagra e licor de capriou Manda descer caracu, batida na gema do ovo Manda descer caracu No apê do Figueira só tem pitelzinho, não vai jaburô Batida na gema do ovo Manda descer caracu Na hora da fome quem come cozido também come cru Batida na gema do ovo Manda descer caracu De dia gemada, de tarde viaga, de noite cru Batida na gema do ovo Manda descer caracu Tirada, rabada, maninha, lombinho, reforço, medo Batida na gema do ovo Manda descer caracu Menina, a dozela não toca na toca da surucucu Batida na gema do ovo Manda descer caracu Máximo Eu acho que é o ativo O pessoal adora